Bem que eu vou te mostrar nosso curso de Liderança e Gestão de Pessoas. Então, pessoal, essa é a tela inicial que você tem acesso assim que entrarem dentro do curso. Lembrando que eu estou abrindo pelo computador. Então, se você estiver acessando pelo celular, a diferença é que vai aparecer o vídeo em cima e as aulas, o menu embaixo. E aqui no computador aparece o menu aqui na lateral. Mas a ordem, a sequência, é tudo igual. Então, é bem fácil de vocês navegarem. Aqui em cima, pessoal, tem o progresso de cada um. Então, vocês conseguem acompanhar. Pelo computador fica mais fácil. Aqui tem escrito que tem uma de 80 aulas concluídas. Então, são 80 aulas no momento. E eu concluí 1%. Então, quando eu chegar no 100%, significa que eu terminei todo o curso e vou conseguir baixar o meu certificado. Então, vocês vão acessar aula por aula, assistir todas as aulas até o final e assistir na mesma sequência que está aqui dentro do curso. Então, a navegação aqui dentro do curso é bem tranquila. Aqui vocês conseguem ver todos os módulos. Então, no módulo 1 tem 6 aulas. No módulo aqui tem 7. No outro tem 8. E assim por diante. Vocês conseguem também avaliar aqui a aula. Então, aqui o professor deixou o conteúdo abaixo da videoaula. Então, conteúdo extra. Aqui é o conteúdo programático do curso. E também tem aqui os materiais em PDF. Então, sempre que tiver material em PDF para vocês baixarem, vai estar logo abaixo do vídeo. Quando vocês precisarem baixar. E aqui nos comentários você pode escrever um elogio, uma dúvida. Colocar ali um comentário que você queira. Então, você vai comentar aqui e o professor vai responder vocês através desse canal também. Então, vocês vão acessando todas as aulas. Lembrando que nem todas são videoaulas. Por exemplo, aqui a terceira aula é só a parte do material. Então, vai estar até escrito aqui. Clique no arquivo abaixo para fazer o download da pochila. Então, a pochila vocês conseguem fazer o download no computador, no celular. Se desejar, vocês podem imprimir para poder fazer anotações. Então, isso fica a critério de cada um. E aí, é só vocês ir fazendo, né? Digamos que vocês finalizaram aqui todo o módulo 1. Vamos dar uma olhada no nosso progresso. Já está em 7%. Mas é claro que eu marquei aqui só para vocês verem. O recomendado é cada um assistir todas as aulas até o final. Para poder aproveitar o máximo curso que vocês estão adquirindo. E ao finalizar todas as aulas aqui, todos os módulos, lá no finalzinho vai ter o certificado. Lembrando que daí na aula do certificado vai ter explicando passo a passo de como vocês baixarem aqui o certificado. E já sai certinho com as informações do aluno, o curso, o cargo horário, o conteúdo. Então, é isso. Esse é o nosso curso de liderança e gestão de pessoas por dentro. Obrigado. Obrigado.